Top 5 anabolizantes mais tóxicos para o seu fígado. Nesse episódio, você vai conhecer quais os esteroides anabolizantes mais nocivos para a sua saúde. Cami, muita gente se preocupa muito com a questão do fígado. Normalmente, o cara vai fazer o uso de esteroide anabolizante, o menino, a menina, enfim. A primeira pergunta que se faz é, o que eu tomo para proteger meu fígado? Por que essa preocupação excessiva com relação ao fígado? Existem outros órgãos que sofrem algum tipo de sobrecarga aguda? Ou realmente o fígado é o principal órgão que vai atuar nessa recepção? Eu vou dizer um negócio que vocês não me interpretem mal. O fígado regenera. Verdade. Pior do que o fígado, rim. Rim, rim. O rim, você perde, os néfrons perdidos não voltam. Também outra coisa perdida, neurônio. Neurônio perdido não volta. Outra coisa que é, talvez, a principal causa de morte do fisiculturismo, coração. Então, assim, o fígado tem que ter preocupação, com certeza, mas não acho que seja o mais comum que seja um caso de morte ou de doença no fisiculturismo. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de morte por coração, a gente está se referindo ao uso crônico, né? Com certeza. Adaptações nos tecidos coronários gerados pelo uso crônico de hormônios, né? Exato. Então, isso leva tempo. Abuso crônico. Abuso. Abuso crônico. Isso leva um certo tempo. Acredito que os rins, da mesma forma... Pode ser mais rápido. Mais rápido. E também tem questões de diuréticos, né? Diuréticos, mas falando até do esteroide anabolizante, qual seria o mecanismo que vai fazer perder o rim? A hipertensão arterial, né? Então, na verdade, é a hipertensão renal. Às vezes, eu posso ter um aumento da pressão de filtração no rim e não ser demonstrado na hipertensão arterial. Então, eu vou medir a pressão no braço, está normal, mas o rim está com hipertensão. Então, isso pode acontecer. Hipertensão pulmonar também pode acontecer. Sem se manifestar na artéria, eu não consigo medir no braço. Então, são algumas coisas que, às vezes, a pessoa fala, ah, não, mas minha pressão está normal. Mas aí, você vai ver uma creatinina de 2, aí você vai ver cistatina C está zoada, aí está perdendo proteína na urina. Eu tenho todos os indícios de que eu estou com um problema de filtração renal. Então, para mim, é uma preocupação mais aguda do que o fígado. Do que o próprio fígado. Exato. E por que essa preocupação excessiva em cima do fígado? Porque já teve muito caso de o bodybuilder ser internado para o problema hepático. Agora, quando a gente pega os relatos de casos disso... Tu falou, desculpa te interromper, tu falou que o rim, o fígado se regenera. Mas o rim a gente tem dois. E dá para emprestar de alguém. Mas, assim, com relação ao fígado, a gente tem alguns relatos de casos. E, inclusive, ainda metem a culpa no hemogenin, como se fosse pior, porque a gente tem relatos de casos com o hemogenin. Mas, quando a gente vai ler esses artigos, é um abuso muito grande. São quantidades absurdas. Absurdas e por tempo. Por tempo excessivo. Então, quando a gente vai falar dos 5 mais hepatotóxicos, eu nem vou pôr o hemogenin no 5. E se eu pegar a bula desses medicamentos, e eu for ver o que a gente chama de faixa terapêutica, a dose recomendada do hemogenin é muito maior do que os outros esteroides que eu vou pôr na lista. Então, eu tenho uma segurança maior com ele. Ah, por que que levou a internação das pessoas o hemogenin? Porque eu pego a bula dele, e a dose recomendada é 1 a 5 miligramas por quilo por dia para adulto, 1 a 2 miligramas por quilo por dia para criança. Ou seja, uma criança de 25 quilos, 50 miligramas de hemogenin. Para a anemia, pessoal. Não é para ganhar músculo. Para ganhar músculo é muito menos do que isso já é suficiente. Mas quando eu pego a bula da oxandrolona, eu vou ver a dose de 0,1 miligramas por quilo por dia. Então, eu estou falando de uma diferença aí de 20 vezes. Então, eu tenho maior faixa terapêutica com o hemogenin, ele é mais seguro, mas ele foi mais abusado. Você conhece alguém que já tomou 500 miligramas por dia de citano? Não. Lá de hemogenin já? Sério? Porra. Anos 90, cara. Pega os protocolos, 500 miligramas por dia. Hemogenin por dia. Por quê? Porque a bula diz... Uma cartela de hemogenin por dia. Sim, eu conheço alguns brasileiros aí que já fizeram isso. Se você olhar na bula, vai estar escrito 1 a 5 miligramas aqui no dia. 100 quilos, 500 miligramas. Então, os caras faziam isso. Aí ia parar no hospital, porra. Mas é uma dose muito absurda. E, Cami, quando a gente fala a respeito disso, desse caso específico, provavelmente esse cara que usou 500 miligramas de hemogenin por dia, ele não usou só hemogenin, né? Claro. Isso era só pré-treino. Tá, e qual seria, vamos começar pela quinta, top 5, vamos começar de trás pra frente. De trás pra frente? De trás pra frente. Qual seria? A Oxandrolona. A Oxandrolona? O pessoal acha que é balinha. É, isso que eu ia falar, cara. Ó, só lembrando vocês que esse episódio é longe de ser uma apologia às drogas. Pelo contrário, a gente aqui tá trazendo informação, a informação que muitas vezes você precisa pra tomar sua decisão e pra procurar orientação de um profissional. Então, Oxandrolona é a quinta droga nos top 5. Sim, inclusive o pior hepatograma que eu já vi na minha vida, que é o exame das enzimas hepáticas, foi com o uso de Oxandrolona. Transaminase? Transaminase, tava em 3 mil. Isso é considerado uma... Não, é hepatite. Hepatite medicamentosa. Exato. Então, só pra galera entender. E era uma menina usando, acho que era 40 miligramas de óxido por dia. Ah, tem isso também? Então, depende da pessoa, a dose, ela pode ter o efeito... Sim, porque, bom, depende de vários fatores, porque o fígado, ele tem o metabolismo de várias coisas. Então, às vezes, alguma coisa que eu tô usando pode causar acúmulo de outra. Então, eu posso ou acelerar o metabolismo hepático ou frear. Então, a gente tem os citocromos, que são as enzimas que fazem o metabolismo hepático. Algumas drogas têm interação. Então, eu posso piorar a situação. Então, e lógico, tem questão alimentar, tem outras questões com relação ao fígado. Certo. E a gente sabe que Oxandrolona é uma droga de fácil acesso, né? Então, talvez isso torna ela ainda mais nociva, né? Sim. No sentido de as pessoas subestimarem as concentrações de Oxandrolona. Porque eu nunca vi alguém usar 500 miligramas de Hemogenin por dia, mas eu já vi as pessoas facilmente utilizarem 100, 200 miligramas de Oxandrolona por dia. Até porque ela é pouco potente. Então, se eu for comparar potência da Oxandrolona com Hemogenin, vai me exigir uma dose maior de Oxandrolona para equivaler ao Hemogenin. Certo. E a meia-vida dela é mais curta? É semelhante. É 8 horas? 8 horas. Então, provavelmente essa dose deveria ser fracionada em 3 vezes ao dia. Eu não gosto. Eu gosto de dose de oral, uma única tacada por dia. O que a gente observa com o fígado? Ele se recupera melhor quando eu agrido ele e eu pauso do que a agressão constante. Então, por isso que é melhor o cara tomar um porre no fim de semana do que beber todo dia, por exemplo. Então, eu prefiro concentrar a dose do oral porque... A gente está falando de drogas orais, né? Drogas orais, sim. Porque posso ter droga oral transformada em injeção? Então, posso. Eu posso, no meu laboratório, fazer uma Oxandrolona injetável se eu quiser. Mas, via de regra, a forma de apresentação dos medicamentos, os que são injetáveis não são 17 alfa-alquilados. Que é a modificação química que eu faço justamente para sobreviver ao efeito de primeira passagem e até absorção oral. Então, é essa modificação que causa a hepatotoxicidade. Eu tenho outras modificações possíveis que não causam. Por exemplo, primobola oral não é hepatotóxico, porque ele não é 17 alfa-alquilado. Proviron não é hepatotóxico, porque ele não é alquilado. Então, não necessariamente por ser oral, é hepatotóxico. Eu tenho esses dois exemplos que não são. Mas eles não são alquilados e eles resistem à passagem? Muito menos. Então, vamos lá. Qual que é a minha biodisponibilidade de hemogenin, Oxandrolona, citano? 95% para cima. Entendi. Qual que é a minha absorção de proviron? É 3%. Entendi. Muito baixa. Muito menor. Mas não é hepatotóxico. Primobolão oral, a gente fala entre 10% a 30% de absorção. Aí eu posso fazer ele sublingual para melhorar? Posso. Encarece, às vezes, compensa mais até eu aumentar a dose do oral do que fazer sublingual. Mas eu tenho alternativas. Entendi. Tá. Top 4 de drogas mais orais. O que você colocou para a gente? Coloquei em Dianabol. Dianabol? É. Dianabol. Quem nunca teve que parar o uso do Dianabol porque já estava ficando com dor. Uma dorzinha ali abdominal. É mesmo? Eu não tenho experiência com Dianabol. Dianabol foi uma droga usada muito nos anos 90, início dos anos 2000 também, né? Foi. Quando eu falo Dianabol, Dianabol original, né? Sim. Não, inclusive até desde a época do Arnold ali, os caras curtiam Dianabol. Só que o Dianabol aromatiza. Então, por isso, antes da invenção ali do Anastrozol, né? O pessoal usava o Dianabol só em off porque ficava retidão, né? Aí depois que você tem como controlar a aromatização, aí consegue fazer o uso e não ficar tão retido. E os caras até falavam assim, nos anos 70, ali na época do Arnold, Dianabol dividia quem tinha potencial para ser profissional ou não. Por quê? Porque o cara que aromatizava muito já ficava com gineco e já era. E perdia a chance. Porque não tinha Tamoxifeno na época, não tinha Anastrozol. Então, o Dianabol fazia essa divisão. Se você tem genética para reter e ficar com gineco, você não vai ser profissional. O cara que não tinha, ele aguentava usar e virava profissional. E Dianabol não era uma droga muito famosa entre as mulheres, né? Não, não pode. Ela é derivada direto da testosterona, ela reduz, aromatiza, muito colateral. É muito androgênica? Muito. Assim, algumas mulheres no powerlifting gostam por causa da força, mas é muito androgênico. Surpreendi com o Dianabol. Top 3. Eu coloquei um que pouca gente conhece, que é o tal do Superdrol, que era vendido como suplemento alimentar em loja. É mesmo? É. Foi um drible de legislação que ele é o metilmasteron. É o masteron... Então, assim, não tem nada a ver com o masteron. Ele é super androgênico, é patotóxico, o masteron não é nada disso. Mas o que os caras fizeram na época? O tal do pró-hormonal. O que eles falaram? A legislação diz que para vender o hormônio é preciso de receita médica. E se não vender um hormônio? Se eu vender um pró-hormônio. Depois que passar pelo fígado, ele vai ser metabolizado, ele vai virar um hormônio. Mas a prateleira da farmácia não é hormônio ainda. Aí os caras criaram essa história de pró-hormonal, vendeu que nem água nos Estados Unidos, porque imagina o Superdrol dá força pra caramba. Então a molecada tomava e causou muita internação por hepatite. Muitas vezes, cara, o perigo da droga tá nessa disponibilidade, né? Com certeza. Porque comprava em loja de suplemento, pô. E é oral também. Muita gente tem medo de agulha, tem a questão da aplicação e tudo mais, né? Sendo que os orais acabam sendo mais perigosos pra questão hepática. E até pra outras questões, né? Os orais, como eu tenho um pico plasmático muito rápido, diferente do injetável que ele vai empilhar e tal, eu tenho um aumento de pressão maior, eu tenho ganho de peso mais rápido. Essas coisas que são perigosas, né? Então, os orais, eles podem parecer mais inofensivos, porque a gente tem na cabeça a injeção, talvez relaciona isso com o uso de droga, heroína e tal, então é um negócio meio tabu. Sim. Ah, a cápsula toma aqui, só que os orais acabam sendo mais perigosos, mais danosos pra saúde. E eles são muito subestimados, né? Justamente por essa cultura de achar que oral, cápsula, associa com remédio, né? Diferente dos hormônios injetáveis. Que daí já associa com droga. É, verdade, é. O que tu colocou pra gente como segundo? Alotestim. Alotestim? Alotestim é uma desgraça. Cara, esse eu não posso usar, esse ataque no estômago. Então, o estômago chora antes do fígado, né? Não é o cara que aguenta. Imagina, se o estômago chora, imagina o fígado. Não, e tanto que quando a gente olha faixas de dose, né, a tolerância pra alotestim é baixa, né? Então, a gente vai ver cara open aí, vai usar 30 miligramas, teto. Sendo que, porra, a hemogenia usa 100, 150, oxandrolona, mais. Então, a tolerância pra alotestim é baixa. A gente fala muito da questão da hepatoxidade, mas também tem questões relacionadas à parte estomacal, né? E que também gera inflamação e formação de gases, né? Então, às vezes, também isso causa aquele efeito indesejado de estufamento abdominal, que no caso, falando da competição estética, isso é horrível, né? É horrível. Porque ele te traz alguns benefícios da droga, mas tu acaba sendo prejudicado nas questões mais importantes, né? Sim. Então, tem que ter uma visão ali pra você entender, né? Que aquilo é uma inflamação, que aquilo é gases ou se é gordura mesmo. Mas, por isso, também, alotestim geralmente é usado poucas semanas. Mas, assim, muito perto do show, por causa disso, porque ninguém aguenta tomar muito tempo. E essas drogas, normalmente, são usadas pré-treino, porque acredita-se que tu tem um pico dessa droga na corrente sanguínea na hora do treino. Isso realmente faz a diferença? Faz, porque tem um efeito que a gente fala extra-genômico. Por quê? Porque o efeito tradicional, o mecanismo de ação do esteroide anabolizante, é o efeito genômico de síntese proteica. Então, vai lá, vai se juntar no receptor androgênico, vai entrar no núcleo da célula, vai aumentar a transcrição, tradução, fazer proteína, anabolismo. Eu tenho aqui um efeito extra-genômico dos orais, quando ele tem um pico plasmático rápido na corrente sanguínea, ele vai aumentar. Eu, tendo o mesmo tanto de músculo, eu fico mais forte. Como? Porque eu aumento o influxo de cálcio dentro da célula. Então, a contração, ela é mais eficiente. Eu contraio mais forte. É ótimo para os músculos que eu quero treinar. É ruim para o músculo que está treinando sem eu querer 24 horas na minha vida inteira, que é o coração. Tá. E agora a gente vai para a droga que o Kaminsky julga ser, talvez, a mais perigosa de todas as drogas utilizadas para fins estéticos, né? Que a gente está comentando aqui. Qual seria a top 1 das drogas? Estano. Estano? Estano é uma desgraça. Pô, tu foi me avisar só agora. Ele já está aposentando. É. Mas estano, cara, é muito apatotóxico, arrebenta perfil lipídico, arrebenta dor articular. Aparece tudo de ruim com o uso do estano. Tem gente que é imune? Tem. Já atendi aí, sei lá, 10 mil pessoas. Tem 3 pessoas que me surpreenderam que os exames não mexeram, a pessoa não teve nenhum colateral. Eu falo, porra, você nasceu para ser profissional, né? Agora, de resto, o estano, ele é muito nocivo. E é interessante, assim, quando a gente olha a dose clínica do estano, né? Porque a gente se baseia nesses estudos para dizer o que é mais e o que é menos. Então, a dose clínica do hemogenin vai ser aí 50 a 100 miligramas. Dose clínica da oxandrolona vai de 5 a 25 miligramas. Dose clínica de alotestin, o alotestin, floximesterona, ela foi usada como se fosse uma testosterona para adolescente, cara. Então, quem estava com a puberdade atrasada, metia um alotestin na criança. De anabol também, porque eram testosteronas orais. Qual era a concentração que se usava para criança? Coisa de 10 miligramas. Então, assim, porra, como é que dava isso para um adolescente? Devia ficar maluco, né? Porque dá uma raiva do caramba, o alotestin. Já o estano, quando você vai olhar a dose clínica, você vai ver 2 miligramas. Nossa. 4, 6 miligramas, teto. Então, eu tenho menos segurança com ele. A dose usada por ele é menor. Quando tu fala a dose clínica recomendada para o estano é de 2 a 6 miligramas, isso considerando a perda ou não? Não, não, eu estou falando assim, um adulto que eu vou usar o estano, por exemplo, para preservar a massa muscular, a dose é essa. Mas tem uma perda, né? Ou é a concentração do medicamento? Essa é a dose que eu tomo. Não é nem considerando o efeito de primeira passagem, não. Nossa. A dose total que dá, clinicamente, do estano até a T6. E, diferente do que a gente vê no meio competitivo, é a galera usando quantidades muito parecidas com a oxandrolona, né? Sim. E o que é interessante do estano, né? É um bônus aí que não é do fígado, mas eu achei um artigo que os caras fizeram exame de sangue todos os dias, usando 6 miligramas de estano por dia. E o HDL, a média das pessoas, caiu de 70 para menos de 30 em 7 dias. Às vezes, a gente só faz exame, sei lá, cada dois meses, você pensa que levou dois meses para cair tanto. Mas nesse artigo que eles fizeram exame diário, você fala assim, cara, em uma semana o estano já arrebentou com o cara. E vai levar meses para voltar quando eu parar de usar. Então, assim, por isso que eu sempre bato muito na tecla. O estano, ele é uma ferramenta dentro do esporte, é muito usado da densidade, uma alternativa a tremolonas, muitas vezes. Mas ele também não é inofensível, ele é perigoso. E por ser oral, às vezes, a galera acha que é tranquilo. Cami, essas drogas que tu relatou para a gente aí, o estano, por ser a top 1 das drogas mais hepatotóxicas, ela tem um efeito anabólico maior frente às outras drogas ou não? Não. Tanto que o estano não é uma droga de pôr massa magra, né? O estano é uma droga de eu melhorar a definição, densidade muscular. Mas ninguém usa estano para ficar grande. Então, existiriam escolhas melhores. Em anabolismo, não é tão representativo. Eu tenho opções melhores, com certeza. É muito legal a gente estar falando isso, porque tem muita gente que, a maior parte das pessoas que fazem uso dessas drogas, eu não tenho como precisar uma porcentagem, mas a gente conhece, a gente está no meio, a gente sabe que uma grande porcentagem das pessoas que utilizam essas drogas aqui fazem por meios de forma independente, provavelmente a maior parte sem acompanhamento, sem prescrição. E muitas vezes elas têm uma concepção errada, porque elas associam ao perigo da droga ao benefício, né? Eu sempre digo isso. Não misture na tua cabeça colateral com benefício. Porque a galera, por exemplo, o Climbuterol. Ah, parou de tremer e não está funcionando. Porra, não tem nada a ver isso aí. É igual eu dizer, ah, se eu tomo losartana para pressão alta e eu não tenho tosse, igual eu tenho com a cocaptopril, então não funciona. Eu já ouvi falar que estar no zolol injetável, o bom é o que dá febre. Esse é o mais porcaria. É só por bactéria lá dentro que dá febre. Exatamente. A mesma coisa, insulina só funciona quando tu entra em estado de hipoglicemia. O pessoal brinca com a sorte, né? É, então tem que desassociar da cabeça o colateral do benefício. Eu quero ter o máximo de benefício com o mínimo de colateral. Por isso eu vou fazer uma escolha inteligente. Agora, a pessoa que busca o colateral achando que aquilo ali é o segredo, esse é o que não vai longe no esporte. Galera, máximo benefício com o mínimo de efeito colateral e principalmente saúde e longevidade. Por isso que a gente está aqui batendo na tecla, mostrando para vocês, informando, droga por droga, qual é o mecanismo, como que funciona, justamente para a gente poder estar esclarecendo para vocês, você que é usuário ou você que não utiliza, mas tem a intenção de utilizar, para você ter a informação e poder tomar, mais uma vez, como eu vou dizer aqui, tomar a decisão certa. Cami, obrigado. Valeu. Galera, se você curtiu esse conteúdo, encaminhe para aquele seu amigo que com certeza precisa ouvir tudo isso que a gente falou aqui. Curta, compartilhe, fortaleça o canal. Tamo junto, até a próxima.